Eu e você Até as paredes que só tem ouvidos Estão conseguindo ver Até a vizinha dos setenta e cinco Já pode perceber Que o nosso amor não é normal É de outro mundo Quem é que levanta na madrugada Fazer brigadeiro E conta piada sem graça Pra depois morrer de rir Quem é que se abraça o tempo inteiro E quando tá longe Sabe que é verdadeiro É só isso que eu posso sentir As nossas vidas são entrelaçadas E os dois juntinhos não faltar mais nada O filme é triste A gente dá risada Perfeitamente a gente se encaixa As nossas vidas são entrelaçada E os dois juntinhos não faltar mais nada O filme é triste O filme é triste A gente dá risada Perfeitamente a gente se encaixa E os dois juntinhos não faltar Quem é queiniza Que levanta na madrugada a fazer brigadeiro E conta piada sem graça pra depois morrer de rir Quem é que se abraça o tempo inteiro E quando tá longe sabe que é verdadeiro É só isso que eu posso sentir As nossas vidas são entrelaçadas E os dois juntinhos não faltar mais nada O filme é triste, a gente dá risada Perfeitamente a gente se encaixa As nossas vidas são entrelaçadas E os dois juntinhos não faltar mais nada O filme é triste, a gente dá risada Perfeitamente a gente se encaixa O filme é triste, a gente dá risada O filme é triste, a gente dá risada